10 anos não são 10 dias E em 2024 tem muito mais pra recordar Porque talvez você tenha esquecido Mas eu me lembro disso Vamos lá Cara, isso aqui é muito raro. Isso aqui é muito raro. Tem aquela aqui? Oh, oh, oh. Não esquece. Pode cortar essa parte. Tudo isso e muito mais em 2024. Prepare seu óculos 3D. Tchau.